Fala, meu estudante! Tudo belezinha com você? Tranquilidade? Aqui fala eu, professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, matemática. Vamos falar do Enem 2020. Prova presencial. Vamos resolver uma questão que envolve sistema decimal, galera. Vem comigo. Vamos nessa, galera. Olha só, pessoal. Um hotel de três andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399. E cada um terá seu número fixado à porta. Cada número será composto por peças individuais. Cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos. Então, galera. Bom, vocês lembram de unidade, dezena e centena? Você já pensou, já usou isso alguma vez na sua vida? Então, você vai usar agora. Se você nunca usou, você vai usar agora. Vamos recordar aqui, rapidão? Nós temos aqui as unidades, dezena e centena. Certo? Por exemplo, o 2 é a unidade. O 7 é a parte das dezenas. E o 6 é a centena. Só recordando isso daqui, que a gente vai usar isso aqui para resolver essa questão. Bom, ele está falando aqui do quarto 100 ao 399. De 1 a 100, então não entra. A gente não conta os números de 1 a 100. Bom, como você vai fazer isso? Você tem que imaginar. Eu, para explicar e deixar você imaginando isso, eu vou fazer uma tabelinha aqui do lado. Ah, professor, eu tinha que fazer essa tabelinha? Não. Você tem que imaginar. Mas se você quiser fazer, vai dar um bom trabalho, vai gastar muito tempo, né? Mas se você souber imaginar essa tabelinha, o que você vai fazer? Nós temos os números aqui. Vamos analisar o número de 101 até o 200, ok? Ele fala de 100, mas 100 não vai entrar aqui, não tem o número 2. Então, eu vou ter aqui de 101 a 200. Vamos imaginar aqui, quantas unidades tem? Agora, pessoal, olhando só esses números aqui de cima, me fala aqui, o algarismo 2, ele está presente na unidade quantas vezes aqui? Ele está presente na unidade 10 vezes. O algarismo 2, na dezena, ele aparece quantas vezes aqui em cima? Ele aparece 10 vezes. E o algarismo 2, na centena, quantas vezes ele aparece? Uma. Conseguiu ver isso? Olha só. Aqui, unidades. É só você contar. Aqui, nós temos 10 vezes ele aparecendo aqui, na unidade. Quantas vezes ele aparece na dezena? Repare que aqui é uma, que é no 120, e depois aqui, até o 129. Então, ele aparece 10 vezes de novo. E na centena, aqui, no 200. Beleza? Então, você vai ter que contar quantas vezes o algarismo 2 aparece. E vamos fazer isso de novo. Aqui embaixo, se você treinar, tenta fazer mentalmente aqui. Quantas vezes aparece de 200 a 300? 201 a 300. O algarismo 2. Na unidade. Começa na unidade. Na unidade é 10. Não é? Na dezena, 10 de novo. E na centena, 99. Repare que a gente pega quase todo o quadro, menos... Ele não aparece só no 300. Então, nós temos 99 na centena. Dezena. Repare que dezena e centena é a mesma coisa. Aqui, na unidade, ele aparece 10. Na dezena, ele aparece 10 de novo. Certo? E na centena, agora, 99. Beleza? Agora, faz aqui do último. O último, na unidade, na dezena e na centena. Quantas vezes ele aparece? Aí, de novo. Você faz a unidade, depois faz a dezena e, por último, a centena. Vocês podem reparar que na centena, ele não aparece nenhum. Então, pessoal, fez mentalmente? Aqui, você vai ver o quantos. 10 na unidade, 10 na dezena e 0 na centena. Na centena, ele não aparece. Beleza. Aí, ele quer saber quantos esses algarismos 2 têm aqui. Bom, aí você vai fazer o seguinte. Você vai somá-los. Repare que nós temos aqui no primeiro, 10 mais 10, mais 1. Depois, 10 mais 10, mais 99. Certo? Aqui já dá 140, mais 10, mais 10, 160. Logo, o total de quê? 60 peças com o algarismo 2. Resposta? Letra A. Beleza, gente? Então, eu tentei buscar fazer dessa maneira para você entender. Mas você, para fazer isso daqui, você tem que fazer mentalmente. Bom, lembra-se assim, da unidade, quantas vezes ela aparece. Aí, depois, vamos lá, para a dezena, quantas vezes ela aparece. E, por último, centena, quantas vezes ela aparece. Se você usar esse método da unidade, dezena e centena, é muito mais fácil de resolver essa questão do que você contar um por um. Certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!